Salve, salve rapaziadinha aqui do canal, pra você que tá caindo aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, também já vai ativando o sininho de notificações, pois você vai tá recebendo notificações de todos os vídeos novos, beleza? E também rapaziadinha, hoje o conteúdo tá insano, então senta o dedo no like, metralha aí mano, porque like nem agulha, então pode apertar a vontade que não fura. Então rapaziadinha, hoje eu vou tá mostrando pra vocês aqui o passe de junho, beleza rapaziada? Vai ser o passe de junho que eu vou tá mostrando pra vocês, mas antes de começar o vídeo aí rapaziada, no meu vídeo anterior eu mostrei aí o passe pra vocês de maio, e eu esqueci de mostrar essa skin que tá passando aqui agora aqui do lado, é skin de uma panela que também vai ser do passe de maio, beleza? Rapaziadinha, eu creio que ninguém ainda mostrou pra vocês que também esse gelo aqui rapaziada vai tá vindo na nova atualização aí, eu não sei se é de bônus recarga, mas ele também vai tá vindo, está aqui do lado o gelo. Também vai vim essa mochila aqui, tudo indica aí mano que faz parte da incubadora, eu não sei se vai vim por recarga ou se vai tá lá na royale da incubadora, beleza rapaziada? Mas é isso aí também, tem essa mochila aí rapaziada, level 1, level 2 e level 3, essa mochila tá muito linda, mas agora antes de começar o vídeo também eu quero mandar uns salves aqui, beleza rapaziada? Eu quero mandar um salve aí pro IagoFS, eu quero mandar um salve pro UnoGG, eu quero mandar um salve pra Guilda CDA Esportes, um salve pro Miguel, um salve pro Matheus Moura, um salve pro F1X4, um salve pro Lorde Diogo, um salve pro MK Gluckis, um salve pro Anderson Pereira, um salve pro Fábio Santos, um salve pro Adrianin, um salve pro Kawamura e um salve pro Christian Caetano. E bom rapaziadinha, esses foram os salves de hoje, e se você também quer ganhar salve mano, é muito fácil, é só você comentar aqui nesse meu último vídeo aqui, pedindo um salve, que no próximo vídeo eu mando um salvezão pra você, beleza? Também se você não me segue lá no Instagram, o link tá na descrição, velho, chega lá e me segue no Instagram pra você estar me acompanhando lá, beleza? Sem mais enrolação rapaziadinha, então vamos pro vídeo. E bom, como vocês podem ver, essa aqui vai ser a primeira skin aí, é a skin da Rambão, e mano, tá muito linda, a temática desse passe aí vai ser sobre raposa, e velho, tá muito linda mesmo, tá cheio de detalhes essa skin aqui da arma da Rambão, tá muito linda mesmo, bem colorida. Eu acho que a Garena deveria colocar alguns efeitos, ficaria bem bacana, mas infelizmente ela traz aí as skins normais, mas eu acho que deveria ter alguns efeitosinho, ia ficar bem da hora, Mas eu gostei, ficou show de bola essa skin aí da Rambão. E bom, como podemos ver também, temos aqui uma skin de uma manchete aí, ou melhor dizendo, na linguagem brasileira, um facão rapaziada aí do Free Fire, mas conhecido como manchete também lá no jogo, beleza? E rapaziada, velho, como vocês podem ver, pra vocês verem que a temática é sobre raposa, mano, vocês já podem ver ali no fundo, ali no cabo ali da manchete, que tem uma cara de uma raposa. Está bem detalhado essa manchete, mano, ficou muito linda, eu gostei pra caramba, e eu acho que rapaziada vai utilizar bastante, mas eu acho que quem tiver a manchete de mestre, eu acho que não trocaria por essa não, hein rapaziada? Bom, como vocês podem ver aqui, temos a skin aqui de uma moto, e velho, eu acho que a Garena deveria estar lançando aí a skin da Saveiro, ao invés de skin de moto. No passe anterior aí, o passe de maio, no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês aí, eu mostrei pra vocês que ele vai ter skin do Jeep, e agora veio a skin da moto, eu acho que deveria ser da Saveiro. Mas tudo bem, a Garena lançou aí, eu gostei muito da skin aqui, tem vários detalhes de lobo, ficou muito da hora que esse branca aí, meio que amarelado e dourado. Ficou muito linda, rapaziada, eu espero que vocês também tenham gostado, mano, que eu gostei mesmo, ficou show de bola. E bom, como vocês podem ver aqui agora, temos a caixa de loot, infelizmente aí, está sem textura, mas aqui embaixo tem uma imagenzinha, e já podemos ver qual vai ser a textura dela. Infelizmente não podemos ver aí se ela tem efeito, mas com certeza deverá ter efeito, e velho, pela cor aqui embaixo na imagenzinha, vocês já podem ver que tá muito linda também, e ficou muito bacana. E bom, temos aqui também a skin aí da prancha, eu acho que a Garena deveria inovar aí, mano, e trazer pranchas igual antigamente. E bom, rapaziada, essa prancha aqui também tá sem textura, infelizmente, né, mas assim que eu tiver vídeos dela com textura, eu vou trazer outros vídeos aqui no canal sobre esse passe, beleza, rapaziada? E velho, eu achei que essa prancha aqui ficou um pouco simples, mas com certeza aí deve ter efeitos. Temos aqui também a mochila do passe aí de Elite, está sem textura, mas como já disse, assim que tiver vídeos sobre todos os itens que tá sem textura, eu trago um novo vídeo pra vocês, beleza, rapaziada? Essa aqui é a level 1, temos aqui também a level 2, já podemos ver, mesmo sem textura, como que ela vai ser. E parece que a número 2 aqui, a mochila level 2, vai ficar muito interessante, muito bacana e bem linda, tá ligado? Porque tem tipo uma cara de um lobo ali, mano, ficou muito da hora, já com um fone de ouvido ali, né, que parece ali, mano, ficou muito da hora. Essa aqui é a level 3, agora que o lobo incorporou aqui o meio que o satã, tá ligado, rapaziada? Onde que tá esse blocozinho preto aí, tropa? Vai ser onde que vai ter efeito, essa mochila vai ter efeito então, rapaziada? Você pode ver que ficou meio que um lobo incorporado, né, rapaziada? Ficou show de bola, muito bacana, mesmo sem textura, já dá pra gente ver que ficou muito bacana. E bom, como vocês podem ver aqui, essa aqui vai ser a skin masculina aí, velho, olha como é que ela tá bem bacana, também está sem textura, mas aqui ao lado tem uma imagem aí e vocês já devem saber que cor mais ou menos é, né, rapaziada? Já dá pra ver ali, mano, que ela pode ser branca com dourada aí, né, rapaziada? E vai ficar bastante zica, muito da hora e bem linda, tá show de bola. Também temos aqui a skin feminina, mano, que tá muito foda, olha isso, rapaziada, a cor persiste na mesma da masculina, como vocês podem ver ali na imagem. Provavelmente deve ser essas texturas de cores ali, que tá ali naquela caixinha ali embaixo. E ficou muito da hora, velho, o cabelo, né, o casaco aí, rapaziada, lembra muito aí a skin que teve aí da raposa, rapaziada, lembra muito a skin da raposa, essa skin feminina. Rapaziadinha, mano, esse aqui vai ser o trailer aí, velho, já confirmado aí do passe de elite, com certeza no dia que ele vir pro Free Fire aí vai ter vários efeitos especiais. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, eu vou ficando por aqui, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho